Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Hickson e bora aí pra mais um vídeo. Eu não sei se já mencionei isso, mas adorei a sua decoração. Realmente reflete sua personalidade. Digo, eu gosto. É uma cortina azul e o fundo. E o fundo, claro, da janela batendo massa. Enfim, voltando aí. E aí, voltando aqui com o Detroit, depois daquela parte lá que os caras conseguiram, né? Entraram lá na sede da TV e conseguiram falar ao vivo pra geral. Vamos voltar aqui. Eu acredito que... Lembrando do negócio da mulher, velho. Eu acredito que o jogo não deve estar mais longe do Zerar, pelo menos eu acho. Já passou muita coisa, já teve muitas partes já. Se faltar muito ainda, é... Cara, o jogo é enorme, viu? Eu acho que já foram o quê? Uns... Cara, já foi perto de 30 capítulos já, velho. Pelo menos eu acho. Porque teve vídeos que eu fiz 4, 3 capítulos, né? De uma vez. Os que são muito pequenininhos. E eu não tô olhando nada na internet pra não pegar nenhum spoiler, nem... É tipo, ver se vai aparecer alguém novo, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Mas antes de começar mesmo aí, eu peço a vocês que deixem um like pra fortalecer. Se inscrevam se não for inscrito. Sigam lá no Insta pra gente tentar bater isso sem seguidores. E ative o sininho das notificações pra vocês não perderem, beleza? Comentem aí alguma coisa, que eu sempre fico lendo os comentários e gosto de interagir com o pessoal, beleza? Bora! Deu instabilidade de software de novo, esse piso tá com um monte de instabilidade naquele de onde eu fiz mais uma besteira, né? Deixa eu falar com a mulher, dona. Tô quebrado. O animal que está me controlando fez eu quebrar. Curtir a sua decoração, nossa, velho. Pretendo um dia, se Deus quiser deixar uma decoração, massa, velho. Eu quero fazer um quarto, massa, pra ficar de fundo bem massa, assim. Uma decoração. Eu tinha esquecido o nome dela, é Amanda, velho. Ué! Putz, Amanda, ali embaixo vai dar o balão, tá ligado? Cara, é incrível, velho. É um silêncio do caramba, tá ligado? Quando... Quando eu começo a gravar, passa caminhão, carro, carro de som, carro do ovo, da palmonha. Tudo. Aí ele vai nadar com uma aça, mas precisa que não tenha um. Ele puxando nadando com a mão, tá ligado? O gabonete, velho. Esse ângulo aí, né? Tira o webcam só pra ver certinho o cenário. Eu amo este lugar. É tudo tão calmo e pacífico. Longe dos ruídos do mundo. Diga-me, o que você descobriu? Meu relacionamento com o Tenente Anderson é problemático. Ele continua com sérios problemas psicológicos. Eu suspeito que afete seu juízo quanto aos divergentes. Nada é mais urgente que a sua investigação. O que está havendo é muito importante. Não deixe o Anderson. Ou quem quer que seja te atrapalhar. Ah, poxa, a mulher falou brava agora, viu? Esse cenário tá parecendo aqueles jogos que são no Japão, tipo... Aquele jogo de samurais, coisa assim. O cenário me lembrou isso. Deu o pano, moça. Confie. Se sua investigação não tiver progresso logo, eu terei que substituí-lo, Connor. Eu sei que vou conseguir. Eu só preciso de tempo. Tá. Até eu fiquei nervoso agora, ó. Tá começando a me irritar com a moeda, Connor. Sinto muito, Tenente. Oi, Hank. Porra, tá rolando o quê? Tinha uma festa e ninguém me chama? É, só se fala disso na mídia, então todo mundo quer enfiar o nariz. Até o FBI quer participar também. Ih, caralho, agora tem os federais também. Eu sabia que ia ser uma aposta de dia. O que sabemos? Um grupo de quatro androides. Conheciam bastante o prédio e estavam muito bem organizados. Ainda estou tentando descobrir como foram tão longe sem serem notados. Chercou o terraço? Ainda não. Tem bem mais lugares. Olhem tudo de cima. Dois guardas foram atacados no corredor. Devem ter pensado que os androides eram da manutenção. Os dois foram derrubados antes mesmo de reagir. Mas ninguém ferido. É importante mencionar, caramba. Um dos funcionários da emissora conseguiu fugir. Ele está em choque. Não sei quando poderemos falar com ele. Quantas pessoas trabalhavam na área? Só dois funcionários e três androides. Os divergentes fizeram os humanos de reféns e transmitiram tudo ao vivo. Depois escaparam pelo terraço. No telhado? É, eles pularam com paraquedas. Ainda estamos tentando descobrir onde pousaram, mas o tempo não ajuda. Se quiser dar uma olhada no vídeo transmitido pelos divergentes, está bem ali na tela. Tenente, esse é o agente especial Perkins do FBI. O Tenente Anderson está no comando da investigação para a polícia de Detroit. O que é isso? Meu nome é Connor. Sou um androide enviado pela CyberLife. Androide investigando androides. Quer mesmo androides andando por aqui? Depois do que aconteceu? Hum... Enfim, o FBI vai assumir a investigação logo que você sai do caso. Bom, prazer em conhecer. Passar bem. Olha por onde anda. Não foda o seno do crime. Ah, caramba! Mas que filho da puta! Eu estou por aqui. Se precisar de mim, é só falar. Ah, vamos dar uma olhada. Se achar alguma coisa, fala. Ok, Tenente. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Pois juntos, podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Acha que é o RA-9? Divergentes dizem que o RA-9 vai libertá-los. Esse androide parece ter esse objetivo. Deixa eu só ver isso aqui rapidão. Caraca. Pelo olho, mano. Não lembrava que o nome do cara era aquele. Não lembrava que o nome do cara era aquele. Peça de reposição. Eu identifiquei o modelo e o número de série. Quer falar alguma coisa? Não. Não. Nada. A cara de rei. Não. 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 Mácar de bala. É tal de zoa, né? Cara, é massa demais, velho. Tô ansioso pra saber o que é que vai... Peraí, pô, era aqui, ó. Os agressores estavam disfarçados, exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí. Tchau, tchau. Entendi. Eles não invadiram? Não, nenhum sinal de arrombamento. Eles têm câmeras no corredor. Os funcionários teriam visto o que houve. Por que os deixaram entrar? Vai ver não viram as câmeras. Deixamos os androides da emissora na cozinha. Não há evidências de que estejam envolvidos, mas não sabíamos bem o que fazer com eles. Antes de interrogar, calma. Esse maluco aí deixa... Sai daí, pô. O cara é muito massa, velho. Ele consegue... Só por um simples detalhe, ele faz a cena todinha na cabeça. Não é? Seu pergunto é bem. É bem, tá? Vou abrir para ofêisar a cabeça. Ai, pô. Ele ainda tem muita coisa. Então, vamos para a cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada O sangue azul como a Saber Life criou uma uma revolução tecnológica Ela de camisca Eu sempre deixo assim um pouco para vocês Pausarem e lê caso desejem Ah tá o negocinho aparece aqui neles mesmo Ele não pode encostar na mão dele se sentir e puxar as informações Qual é o seu modelo? Modelo JB300 Número de série 336-445-581 Qual é a sua função? Eu sou apenas um operador Alguém mais acessou sua memória recentemente? Não que eu saiba Teve contato com outros androides em período recente? Somente androides da emissora no curso normal da minha função Estava presente quando os divergentes invadiram? Eu não me lembro Ódio diagnóstico Sistemas em pleno funcionamento Um de vocês viu o ataque às câmeras de segurança e não disse nada Significa que tem um divergente aqui dentro E eu vou descobrir quem é ele Se você se entregar Talvez eu consiga convencer os humanos a não te destruírem Por que todos serão destruídos se só um é divergente? Entregue-se ou dois androides inocentes vão ser desligados por sua causa Caramba Nós vamos desativar você Nós vamos vasculhar a sua memória E desmontar você peça por peça Para análise Você vai acabar destruído Ouviu bem? Destruído Caramba Vamos lá Opa Hank Hank Me ajuda E aí Vai caramba E aí E aí E aí Aqui nevoz mal E aí Vai caramba Ai, caramba. Vai, mano. Ah, mano, falta menos de um minuto. Bora, caramba. Não divergente, pegue ele. Ai, caramba. Não. Não. Ainda bem que você estava aqui, porque senão... Conor. Conor, não. 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 Caramba, caramba. Olha o tamanho desse... Nossa Senhora, velho. Olha o tanto de coisa que poderia ter acontecido aqui, ó. Cara, se eu tivesse pego a arma ali Pra atirar nele, velho Será que não iria ser pior, tá ligado? É, não sei, velho Poderia tirar de um BO mais Mais severo Só que, tipo Não sei, velho Não consigo imaginar o que poderia ter acontecido Caso o cara conseguisse Será que o cara conseguiria derrubar ele primeiro Antes que ele derrubasse o cara E o restante, tá ligado? Não sei Mas, bom Vamos ver o que vai acontecer aí no próximo Capítulo com eles Tô ansioso agora pra ver o que vai acontecer Provavelmente agora vai ser com a menina E com a Kara, né? Espero que vocês estejam gostando aí Deixem o like pra fortalecer Que ajuda demais Tamo junto Fiquem com Deus aí E até a próxima Fui E aí E aí E aí